Lançada o Plano e a Cartilha para Compras Públicas Potencializar o ambiente favorável ao empreendedorismo local é a proposta da parceria entre a Prefeitura de Gramado e o Sebrae RS. Por isso, foi lançado essa semana o Plano e a Cartilha de Compras Públicas 2023, documentos que implementam políticas públicas em Gramado e fortalecem o desenvolvimento dos pequenos negócios locais. Desenvolvido pelas Secretarias de Administração e Inovação com a consultoria do Sebrae, a Cartilha também pretende fomentar a participação dos empresários de Gramado nos processos licitatórios do município. O material foi publicado no site oficial da Prefeitura e pode ser acessado no link que aparece na sua tela.